Senador, falando aí sobre esse projeto de lei, possível funcionamento de cassinos e bingos aí no Brasil, imagino que o governo esteja de olho na arrecadação, numa possível aprovação desse projeto, mas gostaria de ouvi-lo, quem ganha e quem perde aí, numa possível aprovação desse projeto, senador. Quem perde... É isso aí, pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, reagindo a mais um vídeo do Revista Oeste, com o Girão trazendo uma pauta aí, né, sobre os jogos, jogatina, né, o negócio está feio aqui no Brasil, para esse lado aí, né, estão escambando demais para esse lado aí, e alguma maracutaia tem. Se os caras estão querendo passar isso aí, gente, alguma coisa tem por trás disso aí. Não caia na falácia de que não tem, porque eles vão pegar muito isso aqui às costas do povo brasileiro. A gente vai ver aí o senador Girão dando a resposta aí para a gente. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e bora para o vídeo. Quem perde são os brasileiros, especialmente os mais pobres. Por incrível que pareça, é um projeto que o foco é no aposentado e para beneficiar grandes magnatas de conglomerados no exterior. Então, não gera nova receita, vai canibalizar do comércio, do serviço da região, não gera novos empregos pela mesma razão. Inclusive, o Ministério do Trabalho nos Estados Unidos mostra que a indústria do jogo paga 40% menos, inclusive. Então, o objetivo é a lavagem de dinheiro, o objetivo é a sonegação. O objetivo disso, e me deixa assim muito estarrecido com a velocidade desse projeto, que poucos brasileiros estão sabendo, nós estamos tentando alertar, e agradeço a Revista Oeste por isso, porque o Brasil está ainda mobilizado pelo Rio Grande do Sul, pela catástrofe que aconteceu naquele estado importante nosso, com os irmãos gaúchos, e o Senado corre com um projeto que há 30 anos eles tentam aqui, é derrotado. Então, é algo surreal, porque é uma destruição de valores, de princípios. Nós temos dados aqui, inclusive, da ludopatia, que é uma doença já reconhecida pela OMS, e que é a destruição da família, da vida, porque as pessoas... É aquela velha história, você coloca o dedo, vai a mão, vai o braço, você perde tudo, porque é um arapuca, um cassino e um bingo. Você é muito jovem, Paula, mas eu vivi um pouco essa época que o Brasil tinha bingo liberado, da década de 90, mais ou menos, e você viu o estrago, o escândalo de corrupção, e as pessoas, inclusive, atentando contra a própria vida, porque perdiam o emprego, perdiam as coisas em casa, começavam a vender para sustentar o vício, depois perdiam a família e chegou ao ponto de atentar contra a própria vida. As estatísticas mostram a criminalidade aumentando, onde se tem esse tipo de coisa, e o Brasil já tem problema demais. Junto com o jogo vem tráfico de droga, vem tráfico de arma, vem prostituição, e eu sou de um estado do Nordeste, que a gente sabe bem o que é isso, prostituição infanto-juvenil, porque se o cassino é liberado na França, por exemplo, por que o cara vai amanhecer num belo dia, ah, me deu vontade de jogar, eu vou para o Brasil, se ele tem do lado dele. Então, não faz sentido, isso é algo que é péssimo para a nossa nação, e nós vamos lutar amanhã, voto a voto, aqui na CCJ, por isso que eu peço o empenho do brasileiro que está nos assistindo, quem está nos assistindo aqui, veste a camisa dessa nação, para contactar os senadores, para derrotarmos esse projeto amanhã, na CCJ, que é inapropriado, totalmente inoportuno, e ele passou na Câmara dos Deputados, é bom que se diga, e o Augusto sabe quando essas coisas são colocadas na calada da noite, aqui no Congresso, ele passou na Câmara dos Deputados, na véspera do Natal, em votação remota, ou seja, os deputados todos viajando, votando pelo celular, para excluir o debate, essas coisas não é bom para a sociedade, de jeito nenhum. Senador, vou incluir meus colegas aqui na entrevista, Silvio Navarro. Senador, boa noite, prazer em revê-lo. O senhor falou que o projeto ganhou velocidade no Senado, e a gente sabe que quando um projeto ganha velocidade, é porque o lobby já vem bem amarrado, não à toa passou na Câmara na virada de um feriado de Natal. É possível dar nome aos bois e identificar qual setor tem feito esse lobby pesado, e a gente sabe que não é cassino, isso é uma falácia, cassino no Brasil é uma falácia, é jogo do bicho, isso é bingos, isso é máquina de caça-níquel, e é lavagem de dinheiro do crime organizado. Crime organizado e da corrupção, né, Silvio? Esse filme a gente já viu num Brasil recente, nos escândalos que aconteceram com políticos, muitas vezes, envolvidos. E o lobby é pesado, o lobby anda forte nos corredores aqui, e pode ter certeza que não é o interesse da sociedade. Aliás, muito pelo contrário, o objetivo é privatizar o lucro de magnatas para o prejuízo, socializar o prejuízo da população. Então, assim, para cada dólar arrecadado, e aí eu quero dizer para vocês, esses conglomerados levam, convidam parlamentares para viajar, para mostrar os seus hotéis, resort de cassino, essa coisa toda. E eu tenho os dados de livros, por exemplo, The Gambling in America, que é uma publicação de vários artigos mostrando o aumento do suicídio nos Estados Unidos, porque para sustentar o vício aumenta a fraude, aumenta o endividamento, e eu quero dar um dado de primeira mão para vocês, uma pesquisa recente mostra que R$ 100 do Bolsa Família, atenção, R$ 100 do Bolsa Família, em média do brasileiro, já está sendo torrado por apostas esportivas. Que hoje eu fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza, e posso dizer para você que esse projeto é danoso, passou por aqui no Senado no ano passado, em seis meses, seis meses, já tem uma tragédia social instalada com as pessoas se endividando, e geralmente as mais pobres, porque o visual para apostar, você não consegue assistir futebol mais, é aposte, aposte, aposte na tela, no gramado, na camisa do time, então é algo surreal que a gente está vendo, que é o azar do futebol, porque essas pessoas vão ficar sem dinheiro para pagar o próprio sócio torcedor. E cassino e bingo, esse dado está no livro Gambling in America, a cada um dólar que é tributado, que é arrecadado para o Estado, você gasta três com custos sociais, custos de segurança pública, que aumenta, custos de saúde mental, e hoje é um grande problema que nós temos depois da pandemia, e custos também com a própria fiscalização. Então, esse argumento de que as pessoas que querem liberar o jogo colocam, ah, não, mas está ilegal, tem várias partes do Brasil, tem que legalizar mesmo, não, você vê o próprio cigarro, o cigarro, você tem aí 40% do cigarro consumido no Brasil, é contrabandeado, né, então, se você legalizar, você vai dar mais propaganda para viciar as pessoas, né, e eu repito, essas pessoas que caem nesse tipo de armadilha, aquelas que têm um sonho de ganhar dinheiro fácil, e para ganhar dinheiro tem que ter trabalho, né, então, é uma ilusão que é vendido para o dono da banca que sempre ganha se dar bem e o povo brasileiro perder e aí vem uma questão que nos preocupa. Eu nunca vi, Silvio, uma mobilização assim unindo, a PGR tem duas notas contra, a COAF, o COAF tem nota técnica contra também, a Associação dos Delegados da Polícia Federal é contra a liberação da jogatina, os auditores fiscais do Brasil da Anfip também tem nota técnica contra, sem falar nas religiões do Brasil, a CNBB tem nota contra, os espíritas tem nota contra, os evangélicos sempre trabalharam contra, mas o lobby aqui está fazendo a votação, você vota a voto, vota a voto, e amanhã eu peço atenção do povo brasileiro, 10 horas da manhã nós vamos definir na CCJ e se Deus quiser com a mobilização de vocês junto aos senadores nas redes sociais, você pensa que o senador não vê rede social, ele vê, por isso que a gente conseguiu grandes vitórias na semana passada, derrubando vetos, como por exemplo da saídinha, evitando dinheiro público para mudança de sexo, para aborto, e também o veto da liberdade, que nós conseguimos derrotar, conseguimos manter o veto do presidente Bolsonaro na época que não criminalizava a opinião no Brasil, essa que é a verdade, então é importante a mobilização, que as pessoas entrem nas redes dos senadores e peçam, coloquem a sua posição sobre essa ameaça que é a volta da jogatina de bingo, depois de tudo que aconteceu querem colocar 800 bingos no território nacional, isso é surreal e a gente não pode admitir mais problemas no Brasil. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, Adalberto Piotto. Senador, boa noite, obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. Rapidamente, o senhor percebeu qual é a movimentação de determinados grupos e parlamentares, por exemplo, os governistas, porque nós temos hoje a república arrecadatória, o governo está muito preocupado, o governo está favorável a isso, porque vê nessa legalização uma forma de arrecadar mais, ou o governo está contrário, porque está entendendo, por exemplo, esses posicionamentos que o senhor mencionou, seja da PGR, da Polícia Federal, dos auditores fiscais. Qual é o posicionamento tanto de grupos de oposição como também de governistas em relação a esse projeto? E outro, você sabe como é que funciona aqui dentro, o jogo é bruto, então o governo não tem uma posição oficial, você lembra que na época que acabaram os bingos no Brasil foi o Lula, que era o presidente na época e era tanto escândalo de corrupção que ele teve que fazer um decreto para acabar. O governo Lula foi a favor e eu alertei isso muito no ano passado, na tribuna, nas comissões, contra as apostas esportivas e o governo bancou isso, achando que iria gerar uma arrecadação e o custo social é muito maior, né? Então, a gente está vendo aí o próprio Bolsa Família é um governo que se preocupa realmente com o social? É um governo que está preocupado com os pobres? Então, está aí o resultado em seis meses, R$ 100 do Bolsa Família já está consumido pela aposta esportiva. Isso é a ponta do iceberg. Se a gente libera amanhã, Deus nos livre, esses bingos e cassinos no Brasil, aí vai o resto. É uma tragédia sem precedentes que a gente vai ver pela ganância. O governo não se manifestou sobre esse assunto. Eu fiz um discurso na tribuna do Senado e percebi que senadores governistas vão votar contra, não posso dizer todos. Eu espero que esse governo tenha um restinho de sensibilidade, de humanidade, de moralidade, um restinho para se posicionar contra, trabalhar contra esse projeto. não é só lavar as mãos como ponços pilatos, é chegar e definir, porque isso vai prejudicar a população mais pobre do Brasil e, repito, não gera nova receita, não gera postos de trabalho, vai tirar do comércio na região. Para você ter uma ideia, a associação de quem trabalha com imóveis nos Estados Unidos, com vexas de imóveis, mostra que cai mais da metade o preço perto de um cassino, o preço dos imóveis. Os próprios corretores, associação dos corretores de imóveis. Então, quem ganha com isso é apenas o dono da banca e é um projeto feito para grandes conglomerados virem ao Brasil. Então, assim, em detrimento de quem vai gastar o dinheiro e, geralmente, quem gasta esse dinheiro é quem tem esse sonho, essa coisa do vício, inclusive, que acaba viciando. Não gera turismo, outro fato muito importante, para você ter uma ideia, a meca da jogatina no mundo, qual é? É Las Vegas. Eu estive lá, algumas vezes, para pesquisar em universidades, conversando com especialistas e você vê, por exemplo, que as pessoas que vão para Las Vegas, apenas 4%, segundo o Convention Bureau lá de Las Vegas, vão para jogar. A maioria das pessoas vão para os eventos, para conhecer o Grand Canyon, para conhecer ali, para fazer turismo também, nos shows que acontecem lá. Então, vão jogar. Agora, você vê o nível de situação que está lá de criminalidade, prostituição, é algo que é surreal o que a gente vê e esse tipo, o Brasil não precisa disso para crescer. Para crescer no turismo, o Brasil precisa de quê? Precisa de investimento em segurança, urgente, não flertar com o crime e, pelo contrário, endurecer com o crime. O Brasil precisa de infraestrutura. Nós temos tudo para estar no topo do mundo do turismo. Não precisamos liberar esse tipo de cassino, de bingo, de coisas que vão trazer mais problemas do que soluções para a nossa nação. Nós conversamos com o senador Eduardo Girão. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Rapaz, a gente sabe o que vai virar isso aí, né? É tudo isso que eles disseram. Lavagem do papel. Quem está querendo aprovar isso daí vai ter o por fora ali. rapaz, os caras voltaram a cena, né? Como diz o Ciro, Ciro não, o Alckmin, né? Voltou a cena do crime e está organizando tudo, só que dessa vez os caras não vão voltar para fazer do mesmo jeito, né, gente? Eles vão tentar fazer diferente, vão tentar organizar melhor para poder se safar aí no final das contas. Então, o que eles, o que vamos fazer? Ó, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que ter uma estratégia para não cair no mesmo erro, né? Porque, o que a gente pode fazer para não cair no mesmo erro? Ah, a gente tem que fazer isso e isso e aquilo. Beleza, vai lá e pá, 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 isso e isso e aquilo e acaba se safando, acaba não caindo no mesmo erro. é triste, né, gente? É triste a gente saber que os caras estão articulando tudo e a gente saber que eles estão fazendo tudo ali porque uma porcentagem esmagadora da população, elas preferem ver a verdade, preferem ver a mentira com a roupa da verdade do que a verdade nua e crua, né? Infelizmente é a dura realidade hoje do nosso país entre outros países, né? As pessoas amam a narrativa, gostam muito de narrativa, igual o senador acabou de falar aí, pessoas acreditam muito naquele negócio fácil, né? E não existe nada fácil. Elas veem o cara multimilionário, peraí, esse cara ganhou na Mega Sena, ele herdou, ela não consegue acreditar que ela pode chegar ao ponto, ao mesmo situação que o multimilionário chegou na mente dela, ela não vai conseguir, a mente dela não tem como, porque ela não vê, peraí, minha carteira assinada eu nunca vou conseguir realmente, né? Com a carteirinha assinada, infelizmente, não é aquilo ali para sempre. Agora, quem está no pesadão, na pegada para empreender, ele vai ter variações, né? Um mês ele vai fazer nada, outro mês ele vai fazer um ano de trabalho, aí num mês ele faz metade, no outro ele não faz nada, no outro ele faz mais um ano. É assim que funciona quem está aí, né? Então, às vezes o cara vai passar um mês numa depressão, é, ai meu Deus, não aconteceu nada, não vendi nada, não fiz nada, no outro mês já, arrebenta tudo, mas tem que ter coragem, né? É difícil, tem que ter a tal coragem que é muito difícil, é para poucos, porque aqui no Brasil as pessoas já nascem com essa ideia, com essa ideologia plantada na cabeça delas, mas o que podemos fazer, né? Os caras estão com aquela cordinha ali controlando, nos ensinos, nas instituições, ó, não, tem que falar, eu lembro quando eu estudava, a professora falava, você tem que estudar para ser alguém na vida, tem que estudar, assinar carteira para ser alguém na vida, você tem que assinar carteira, assinar carteira, assinar carteira, e acaba caindo nesse trem aí, e eu, eu, em nome de Jesus, né? De Deus, abençoar que eu nunca mais precise assinar essa tal de carteira aí, eu nunca mais quero mexer com isso, enquanto você está preso ali, você não, não posso perder, não posso perder, o seu patrão fala, você não pode perder, ó, tá feio, tá feio, tá feio, não posso perder, não posso, foi que você perde, que você, foi que se você vender uma água ali no sinal, você vai ganhar mais em um período três vezes menor do que você tinha na carga horária o dia inteiro, o seu trabalho, pô, é sério que eu posso vender uma água ali com chocolatezinho, um caldo de cana, e eu vou ter esse salário aqui, cinco, seis vezes maior do que eu ficava o dia inteiro, e eu nem vou trabalhar o dia inteiro? Pô, aí você entende, e você estava sendo programado para alimentar o sistema. O que foi Sketch que eu soube? Eu soube essa